E aqui, indo para um aspecto histórico, a gente teve, fiz uma relação aqui de alguns times que claramente dá para a gente associar, a gente teve a relação do Brasil de 70, da ditadura militar com a seleção de 70, era um símbolo muito forte da ditadura militar, o próprio Mussolini tinha uma relação muito forte com o futebol, o Franco na Espanha também, tinha uma ligação muito forte com o futebol também, por que que ditadura gosta tanto de futebol? É tudo conectado, parece que tudo volta para a sua primeira pergunta, por que o futebol puxa esses contextos? Eu acho que tem uma relação, mas enfim, vou deixar o Carlos elaborar um pouco sobre isso. O futebol move massas, essa é a primeira questão, você percebe, desde o princípio se percebeu que o futebol move multidões, que as pessoas ficam enlouquecidas com esse futebol. O que eu mencionei no começo sobre os operários jogarem nos intervalos das fábricas, já era uma coisa que o patrão percebia, olha, se os caras estiverem fazendo isso, eles não vão estar se organizando para fazer greve, por exemplo, entendeu? Era um, já tinha uma sacada. Não tinha essa visão? Tinha uma sacada dessa, sim. Caraca! Tinha uma sacada dessa, ué, não tem gente que fala que, parte lá da frase do Marx lá, que é religião, ópio do povo, não tem gente que fala que o futebol é ópio do povo. O fato dele mover massas é bem impressionante. E surgem alguns times de fábrica que são populares, inclusive no Brasil tem o Bangu, que foi os primeiros clubes populares, por assim dizer, não clubes da elite, né? Clubes que surgem de operários. Que botaram jogadores até negros em campo no momento que isso não era uma coisa permitida ainda, né? Mas o que acontece é exatamente o fato de que o futebol é um esporte que move multidões, que deixa as pessoas extremamente alucinadas com aquele jogo, que deixa as pessoas felizes e quando você consegue se associar a uma equipe vencedora, a sua imagem, consequentemente, vai estar mais do que nunca em voga, né? Todo mundo vai. O Mussolini acredito que tenha sido o primeiro a perceber isso, né? Com o futebol, porque ele monta, ele associa diretamente a seleção italiana, que é bicampeã mundial em 1934 e 1938, a imagem dele. E mais do que isso, ele transforma aquela seleção em um próprio símbolo do fascismo, até no modo de jogar, nos modos de treinamento. Ele leva a Copa do Mundo para a Itália, né? Você é o primeiro a perceber, porque você vai ter em vários outros momentos, depois você vai ter a Alemanha nazista sediando as Olimpíadas, você vai ter a Argentina durante a ditadura militar sediando a Copa do Mundo. É uma coisa que acontece com frequência de você levar esses grandes eventos para o seu país também como uma forma de mostrar, né? Quanto você está próximo ao povo e também, às vezes, de amansar revoltas. E também o nacionalismo, né? É, exatamente. É um nacionalismo extremo. E quando você consegue se associar a uma equipe vencedora, você tem uma chance de sucesso muito grande. É o que acontece com a Itália, é o que acontece com o Brasil de 1970. É sempre uma questão de você ter um ditador que quer se apropriar de uma equipe vitoriosa para transferir esse senso de que ele é vitorioso, de que a equipe vitoriosa também é uma obra dele, que ele é vitorioso. É, de recuperar essa sensação. Por exemplo, no caso de Mussolini, Hitler, enfim, estavam construindo uma nova nação, né? E aí, de você já... A glória esportiva, né? Você já estava num período, né? Esse futebol que a gente estava mencionando, que é o futebol moderno, com as regras atuais, etc. Surge no final do século XIX e vai ganhando público até mais ou menos ali nos anos 20, anos 30, onde ele já está maduro o suficiente para você... Hum, agora acho que eu consigo colher frutos com isso aqui, né? Tipo assim, já é um esporte que deixa as pessoas extremamente investidas e dá para a gente reorganizar aqui, né? No caso do fascismo, assim, não é nem Mussolini pessoalmente, mas os autos oficiais fascistas já chegam... Eles têm a lógica do fascismo, que é colocar tudo sob o Estado. Então, tudo tem que ser comandado pelo Estado. Então, a gente vai reorganizar o futebol, sabe? Alterar completamente a estrutura da forma como ele é praticado aqui na Itália, no nosso projeto de Itália. E foi uma revolução, assim, na época. Tanto que um pouco das vitórias da Itália é esse investimento de caçar jogadores pelo mundo que tinham ascendência italiana, né? Para poder trazer para a Itália, para ter a melhor seleção. Mas também é um pouco de fruto de ter modernizado o futebol lá atrás, quando muitos países achavam absurdo, por exemplo, você ter profissionais praticando esporte, porque o esporte passa por essa fase de amadorismo. Então, só é legítimo você ser campeão no esporte se você não está lá praticando todo dia. Se não, praticando todo dia, qualquer um faz, né? Basicamente. Então, a Itália vem muito antes. A Itália fascista vem muito antes, que é importante você ter profissionais jogando futebol, né? Então, ela dá uns passos à frente, e o Mussolini colhe os louros disso, sendo bicampeão mundial entre 34 e 38, assim, com a Itália. Cara, e a gente tem essa discussão da... Isso eu sei que rolou nos anos 70, assim, pelo que eu li, que é essa discussão do... Dá para torcer para a sua seleção num momento desse, sem fazer parte desse momento, assim? Porque eu acho que até naquele filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, eles até brincam um pouco sobre isso, né? Sim, sim. É, cara, é complicado, assim. Porque a seleção vai estar associada com aquele negócio, né? Só que como que você também... Ela também representa os brasileiros. Você é brasileiro, e lá no fundo do seu âmago, você tem um carinho, um amor pela sua terra, né? Então, é complexo. Eu acho que se eu tivesse vivo na época, eu não conseguiria não torcer para a seleção brasileira, porque também era um timaço, né? Mas você tinha que ter essa visão distante. Vocês mencionaram a ditadura da Argentina, né? Na Argentina tem um caso clássico. Você está tendo um estádio lotado lá, o Monumental de Nunes, né? O estádio do River Plate. Com os jogos da Copa do Mundo, com a torcida vibrando para caramba, e logo ao lado você tem um centro de tortura. E aí você tem os relatos dos caras que estavam presos lá, falando... Era muito doido, porque eu estava lá gritando de dor, e os caras estavam gritando gol, né? Então, assim, existe também uma certa... Um pensamento que eu acho um pouco antiquado de falar que... Ah, o futebol serve para manipular as pessoas e não verem os reais problemas, etc. Mas, assim, efetivamente foi feita uma prática disso. Na Argentina foi muito claro, né? E no Brasil de 70 também, porque em 1970 é o auge dos anos de chumbo, né? O Médici no poder, você tem... Você tem luta armada, de fato, por parte da esquerda, né? Focos de resistência no país, etc. E a bola está rolando. Não, a ditadura chegou a mexer no técnico da seleção nessa época. Exatamente, exatamente. Isso é pesadíssimo. Você vê o tamanho da importância do futebol também, né? Você vê, ainda mais na identidade brasileira, o futebol define o Brasil, né? Seleção brasileira carrega... Entra um pouco também na história que a gente está falando de construir uma imagem desse novo país, né? Porque é o pra frente Brasil, é o milagre econômico, né? Claro, financiado com muito dinheiro dos Estados Unidos nessa época. Era o auge da Guerra Fria. Eles não tinham o menor interesse que o Brasil escapasse da esfera capitalista, né? E... E aí você, tipo, traz os jogadores pra erguer a taça e tal. Em 66, né? Que teve a primeira Copa da ditadura, porque a ditadura começa em 64, eles tentaram interferir tanto que boa parte do fracasso que foi a seleção na Copa de 66 foi... Se deu pelo excesso de interferência da ditadura, né? De ter que ficar... O Brasil é um país gigante. Tiveram que ficar rodando com os jogadores, passando pra cada cidade, apertar a mão de prefeito e fingir que está tudo bem e tal. E os caras falaram, pô, a gente não tem tempo de treinar, né? Então, é... Foi um excesso de interferência. Em 70, eles conseguiram ali achar o equilíbrio, mas, de fato, correram um risco, né? Porque mexeram no técnico da seleção. Então, embora também tenha quem diga que se não tivesse mexido, o Brasil não teria ganhado. Isso a gente nunca vai saber, mas enfim. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!